Eu não vi o mar se abrir Eu não vi o coxa andar Também não vi gigante cair Mas escolhi confiar Eu não vi Jesus ressuscitar Também não vi o pão multiplicar Mas pela fé que o justo viverá Muitos duvidam e zombam de mim Teu Deus não existe e não vai te ouvir Mas isso não vai me abalar Pois a fé não consiste no que posso ver Mas crer que o impossível vai acontecer Me ajude a crer E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Essa é a fé que eu quero ter Dizendo que a figueira não floresce Ainda que não haja fruto na vide Ainda que falte o carro Ainda que eu não tenha casa Eu me alegro no Deus da minha salvação Eu quero descobrir o que os discípulos descobriram em Jesus Descobrir em Jesus alguém por quem vale a pena perder tudo Inclusive a própria vida Isso é a fé Eu não vi o mar se abrir Eu não vi o coxa andar Também não vi gigante cair Mas escolhi confiar Eu não vi Jesus ressuscitar Também não vi o pão multiplicar Mas pela fé que o justo viverá Muitos duvidam e zombam de mim Teu Deus não existe e não vai te ouvir Mas isso não vai me abalar Pois a fé não consiste no que posso ver Mas crer que o impossível vai acontecer Bem-aventurado quem crer sem ver E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não quero desistir Não quero mais duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Vem me ajudar a confiar Vem me ajudar a confiar Eu não consigo, Senhor Prometo e minto, Senhor Sou mentiroso Egoísta Hipócrita Vem me salvar de mim mesmo Mesmo que eu morra aqui Mesmo que eu morra aqui E se a doença não curar E o emprego não vingar E o esposo não voltar Mesmo que eu morra aqui Mesmo se meu barco naufragar Mesmo que eu venha me afogar Eu não quero mais confiar Eu não quero mais confiar em mim Não quero ser autossuficiente Quero ser dependente de Ti Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã Papai vai me acordar Igreja Boa noite Oi Boa noite Boa noite Obrigado.